Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. O meu nome é Damiana Silva, caso você ainda não me conheça, e no vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho, facílimo de fazer. E a questão do caseado também é muito simples, você tem que fazer um número múltiplos de 5 mais 3. Então, você começa contando aqui, ó, por esse primeiro quadradinho. 1, 2 e 3. Esses 3 é os mais 3 que eu acabei de falar. A partir desse aqui, você vai contando de 5 em 5 até o final do tecido. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E assim, você segue até o finalzinho do seu pano de prato, que vai dar super certo, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha, deixa nos comentários que eu vou te ajudar, certo? Eu vou usar uma linha de tex 295, e pra essa linha eu uso a agulha 1,75. O meu caseado foi feito com 3 correntes de separação, e na parte do cantinho tem 6 correntinhas. Eu vou deixar o link do caseado na descrição, caso você queira ver, tá? Pra começar o barradinho, você coloque o seu pano de prato pelo lado avesso. Isso é pra última carreira sair pelo lado direito, sem precisar cortar a linha. Vou fazer aqui a minha laçada. E vou pegar na terceira correntinha aqui, ó, do cantinho, na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Então, 1, 2 e 3, aqui na terceira, ó. Vou prender com um ponto baixíssimo, e fazer 5 correntes. 3, 4, 5. Vem aqui no pontinho do caseado e faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 e 5. No ponto do caseado, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 e 5. No pontinho do caseado, 1 ponto baixo. Aqui, eu tenho 3 argolinhas de 5 correntes. Agora, eu vou fazer uma argola de 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vem aqui, ó, no segundo quadradinho, ó, no pontinho do caseado do segundo quadrado. 1 e 2. Bem aqui, ó. Faz um ponto baixo. Agora, as 3 argolinhas de 5 correntes, ó. 3, 4, 5. Ponto baixo no ponto do caseado. Pronto. Completei aqui, ó, as 3 argolinhas de 5 correntinhas cada. Agora, eu faço a de 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vem aqui no segundo quadradinho, ó, no pontinho do caseado, do segundo quadrado. E faz um ponto baixo. Agora, você vai repetir tudo de novo. Primeiro, as 3 argolas de 5 correntes, que é essas daqui, ó. E depois, a de 9 correntinhas. Cheguei aqui no final, ó, você termina com as 3 argolinhas de 5 correntes, ó. 1, 2 e a terceira eu vou fazer agora. Depois das 5 correntes, você vai pegar aqui, ó, na terceira correntinha, contando aqui de baixo, ó. 1, 2 e 3. Entra na terceira e faz um ponto baixíssimo. Agora, você vira o seu trabalho. Pega aqui, ó, na primeira correntinha dessas 5 e faz um ponto baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. E na terceira, um ponto baixíssimo. Faz 1, 2, 3, 4, 5. Ponto baixo aqui na próxima argolinha. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto baixo na próxima argola. Aqui, já tem a argola de 9 correntes. Então, eu vou trabalhar 2 correntinhas. Aqui, ó, eu vou contar essas correntinhas. Vou pegar exatamente no meio, que é na quinta corrente. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou entrar aqui, ó, na quinta, que é exatamente no meio. Então, vamos trabalhar com um ponto alto duplo. Eu faço uma laçada e duas laçadas. Entra aqui na quinta correntinha. Pega a sua linha. Levanta. Tira duas laçadas, duas laçadas e fecha. Duas laçadas na agulha. Entra na mesma corrente. E trabalha outro ponto alto duplo. Que é tirando de duas em duas laçadas. Mais uma vez. Na mesma corrente. Entra e trabalha o seu ponto alto duplo. Dessa forma. Agora, eu vou fazer aqui quatro correntes. 1, 2, 3 e 4. Duas laçadas na mesma correntinha. Eu vou entrar e fazer o ponto alto duplo. Duas laçadas. Entra na mesma correntinha. Trabalha mais um. E mais um. Então, olha só. Três pontos altos duplos. Quatro correntes. E três pontos altos duplos. Todos dentro da mesma correntinha, que é a quinta, tá? Vamos trabalhar aqui duas correntes. Vem aqui, ó, nessa argolinha próxima e faz um ponto baixo. E aí, você vai dar sequência com suas cinco correntinhas pra formar a argolinha, ó. Cinco correntes, ponto baixo na próxima argola. Cinco correntes. Ponto baixo na próxima argola. Uma, duas correntes. E vamos repetir esse detalhe aqui, ó. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver um ponto muito folgado, então, não faça quatro correntes. Faça apenas três. E se seu ponto, ele é apertado, então, faça cinco ao invés de quatro, tá bom? Vamos lá. Vou fazer aqui as duas laçadas e vou contar as correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro e cinco. Na quinta, eu entro e trabalho o ponto alto duplo. Duas laçadas. Entra na mesma corrente e ponto alto duplo. Mais uma vez. Ó, levanta, tira duas, duas e duas. Quatro correntinhas. Duas, duas laçadas. Entra na mesma corrente e repete os três pontinhos. Um. Dois. E três. Terminou duas correntes. Vem aqui na argolinha e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aí, você vai dar a sequência da mesma forma. Vai ficar assim nessa carreirinha. Pronto. Chegando aqui no final. Já fiz as cinco correntinhas últimas. Agora, eu vou pegar na terceira correntinha, ó. Uma, duas e três. Entra e faz um ponto baixíssimo. Vamos virar. Pegar na primeira correntinha dessas cinco. Bem aqui. Fazer um ponto baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. E na terceira, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ponto baixo aqui, ó. Na próxima argola. Vou fazer aqui, ó. Duas correntes e duas laçadas. Em cima do primeiro ponto alto duplo, um ponto alto duplo. Duas laçadas. No próximo ponto, um ponto alto duplo. Mais uma vez. Em cima do próximo ponto, um ponto alto duplo. Agora, dentro desse espaço, eu vou trabalhar quatro pontos altos duplos. Duas laçadas. Entra aqui. Tira dois, dois e fecha. Duas laçadas. Entra aqui. Levanta. Tira dois, dois e fecha. E aí, você completa os quatro pontos. Aqui, eu tenho três, mais um, quatro. Agora, eu faço cinco correntes. Duas, três, quatro e cinco. Duas laçadas. Vamos repetir aqui dentro os quatro pontos altos duplos. Dois, dois, três e quatro. Duas laçadas. Entra aqui, ó, no primeiro ponto e trabalha um ponto alto duplo. No segundo, ponto alto duplo. No terceiro, ponto alto duplo. Agora, duas correntes. Vem aqui na argolinha e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ponto baixo na próxima argola. Uma, duas correntes. E vamos repetir tudo de novo aqui nesse próximo desenho. Deixa eu... Pronto. Chegando aqui no final. Venho aqui, ó, na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Viro o trabalho e vamos fazer a última carreira. Então, eu vou pegar na primeira correntinha. Faço um ponto baixíssimo. Segunda, ponto baixíssimo. E terceira, ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntes. Faço duas laçadas. Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto duplo e trabalho um ponto alto duplo. Agora, quatro correntes. Venho aqui, ó, no pé do ponto alto, bem aqui no pezinho do ponto alto duplo. Pego na primeira laçadinha e na segunda. Faço um ponto baixo. Trabalho uma corrente e duas laçadas. Vou pular um ponto alto e no próximo ponto alto não, né, ponto alto duplo. Então, eu pulo um e no próximo eu vou repetir. Duas laçadinhas, ó, vai tirando de duas em duas. Mais uma vez, quatro correntes. Três e quatro. Venho aqui no pezinho do ponto, nas duas laçadinhas e faz um ponto baixo. Aí, toda vez que você fizer esse ponto baixo aqui, você aperta. Trabalha uma corrente e duas laçadas. Pula um e no próximo um ponto alto duplo. Quatro correntes. Pega aqui, ó, na primeira e na segunda laçadinha e faz um ponto baixo. Vou apertar e trabalho aqui, ó, uma corrente. Duas laçadas, entra aqui dentro, ó, desse espaço de correntinhas pulando um e dois. Então, você entra aqui, levanta a sua linha, tira duas laçadas, duas e duas. Desse jeito. Agora, três correntinhas. Essas três correntes equivalem a um ponto alto. Vem aqui, ó, faz a laçada e vem aqui no pezinho do ponto que você acabou de fazer. E trabalha aqui três pontos altos. Normal, não é ponto alto duplo. Ó, dois e três. Agora, duas laçadas. Vem aqui dentro, entra, traz a linha, levanta, tira dois, dois e dois. Três, trabalha três correntes, laçada, vem aqui no pezinho do ponto e trabalha três pontos altos. Dois e três. Duas laçadas, entra aqui, levanta a linha e completa o ponto alto duplo. Então, três correntes, vem aqui no pezinho e trabalha três pontos altos. Dois e três. Duas laçadas, mais um ponto alto duplo. Todos dentro dessas correntinhas aqui, tá? Do espaço de cinco correntes. Agora, vamos conferir aqui, ó. Eu tenho um, dois, três e quatro. Como eu falei, todos dentro desse espaço aqui de cinco correntes. E os bloquinhos de pontos altos é apenas três. Um, dois e três. Então, terminou aqui o quarto ponto alto duplo, você vai fazer uma correntinha e duas laçadas. Vamos pular aqui, ó, o primeiro e o segundo, vem aqui no terceiro, entra, levanta a linha, tira dois, dois e fecha. Trabalha quatro correntes, vem aqui no pezinho do ponto, pega na primeira e na segunda laçada. Faz um ponto baixo, aperta, uma corrente e duas laçadas. Pula um e no próximo, um ponto alto duplo. Uma, duas, três e quatro. Vem aqui, ó, na primeira e na segunda laçada. E faz um ponto baixo, sempre apertando. Uma corrente e duas laçadas. Pula esse ponto e vem aqui no último. E faz um ponto alto duplo. Trabalha uma, duas, três e quatro correntes. Vem aqui, ó, na primeira e na segunda laçada e faz um ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas e três correntes. Vem aqui na argolinha e faço um ponto baixo. Trabalha três correntes, duas laçadas e já vamos aqui no próximo desenho. Então, você vai repetir desse mesmo jeito em todos os desenhos. Aí, no final, ó, ele tá todo encolhidinho assim, ó. Parece que deu errado, mas não. É assim mesmo. Você vai arrumar os seus pontinhos agora. É só você puxar aqui em cima, ó. Trazendo esses pontinhos aqui, ó. Pro centro dessas correntinhas que são cinco, né? Ó, essas daqui. E aqui, você dá uma puxadinha de leve, ó. Coloca na mesa, passa a mão. Que ele vai tá perfeito. Agora, se ele não baixar, se você passou a mão e ele não baixou, é porque o seu ponto, ele é apertado. Aí, ao invés de você fazer aqui, ó, uma correntinha de separação, você vai fazer duas correntinhas, tá? Que é pra ele baixar. E se ele ficou aquele babado, todo, né, grande demais, não, não... Enfim, ficou babado, então, você tem que diminuir ao invés de aumentar. Aí, você não precisa fazer correntinha de separação entre esses pontinhos, tá? Só isso. Então, eu vou completar aqui a minha carreira. Se você tiver dúvida aqui no próximo desenho, é só você voltar o vídeo aqui, ó. No primeiro, no primeiro ponto alto duplo que eu fiz, e, como eu já falei, repetir até o final. Chegando aqui, não tem necessidade de voltar pra mostrar por quê. Quando você fizer aqui, ó, o seu último ponto alto duplo, com as quatro correntinhas. Fechou com um ponto baixo, faz três correntes. Vem aqui na terceira correntinha, ó. Que é exatamente aqui. Entra, faz um ponto baixíssimo pra prender a sua linha. Uma correntinha, corta, faz o arremate e pronto. Tá prontíssimo o seu barrado. E vai ficar desse jeito. Então, um barradinho bem grandinho, né, pra quem gosta. É... E rápido de fazer, porque é só quatro carreirinhas e o caseado, certo? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.